A CIDADE NO BRASIL Feitos girassóis em uma grandiosa e perfeita, linda aquarela. Em linha de frente da batalha, o interior de nossa devoção, a cada instante de nossas vidas, acreditando na justiça de que nossa luta não será em vão. Nada mais irá nos amedrontar, nada irá rasgar e nem aquarelar nossa bandeira de outra cor. Ainda estamos vivos mais do que nunca. Estamos na fronteira da nossa fé, a cada dia, a cada noite, numa interminável luta em oração, de vencer essa guerra, de proteger o país da corrupção. Nem que for preciso atravessar muralhas e enfrentar com coragem os tiranos e degenerados. Nem que tudo possa nos rasgar por dentro. Nos entregaremos a nossa pátria de coração aberto e com a força de nossa união, derrotar o inimigo que não tem amor à sua nação. Somos os soldados do amor, entregando o nosso melhor. Enfrentaremos e sairemos do outro lado dessa luta. Nossa arma é o bem maior, em nome do amor, de Deus, da pátria, da família e de nossa liberdade. Saindo grandes vencedores, numa resistência e gloriosa batalha, e renascer num país melhor e abençoado por Deus. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Brasil acima de todos.